Quero demonstrar aqui que o Jones não tem a capacidade de debater políticas públicas concretas para solucionar problemas da vida do dia a dia do cidadão da cidade de São Paulo, também problemas estruturais do Brasil. Mostrar para vocês o que a gente trouxe de melhor da Dinamarca, de Singapura, de Israel, dos Estados Unidos, de diversos países que são referência nas mais diversas áreas. Espero fazer aqui um debate de alto nível, espero que não tenha cadeirada, espero que não tenha soco, mesmo porque se vier eu vou ser desmontado. Olha o tamanho do Jones Manoel, olha o meu tamanho, eu estou só a capa da gaita aqui, então pretendo fazer um debate de ideias, um debate de políticas públicas, mostrar todas as contradições e todas as hipocrisias que a gente já está acostumado a ver da esquerda, especialmente da extrema esquerda, que está aqui representada pelo Jones Manoel. Eu venho de uma família pobre, trabalhadora, minha militância política começou a partir da minha própria realidade. Eu não sou um playboy de classe média que decidiu entrar na política para ganhar dinheiro para aparecer. Só quero colocar aqui que primeiro o Jones já começa fazendo ataques levianos, a insinuação de que não sou um playboy de classe média que entrou na política para aparecer. Primeiro da minha trajetória, a trajetória da minha família. Tem um avô que nasceu e morreu, catador de latinha, outro avô caminhoneiro, também morto no alatrocínio, uma das principais razões pelas quais eu tenho uma militância tão forte em relação à segurança pública no nosso país. Um pai que trabalhou durante 30 anos como metalúrgico, depois foi empreender. Uma mãe que trabalhou a vida inteira como garçonete, como faxineira, como maçoterapeuta, como dona de casa. Então eu não tive toda essa infância e essa vida privilegiada que o Jones Manoel sempre quer colocar. Primeiro, engraçado como infelizmente as esquerdas brasileiras adoram essa falácia de colocar que apenas os esquerdistas sofrem e vêm de origem pobre e todos aqueles de direita são ricos, têm origem rica, têm berço de ouro e por isso estão defendendo seus interesses próprios. Muito pelo contrário, eu tive a oportunidade de estudar que meus pais, que meus avós nunca tiveram, graças ao trabalho, à sua hora, ao esforço de cada um deles. Não há nada de playboy entrando para a política para aparecer. E como não poderia deixar de ser, deixar também minha solidariedade ao deputado Glauber Braga, deputado federal, que é o melhor do Brasil, que está sofrendo perseguição do Arthur Lira, que ameaça caçar o seu mandato, numa articulação feita também em parceria com o MBL, uma articulação criminosa. O Arthur Lira, que é um bandido, tentando caçar um parlamentar honesto, combativo e contra a corrupção, como é o Glauber. E no outro ponto, falar que Glauber Braga, o melhor deputado do Brasil, é uma piada. Eu até questionaria se você conhece os números de Glauber Braga em relação a relatorias de projeto de lei, em relação a projetos aprovados, em relação a projetos barrados. Os números deles são absolutamente nulos, mesmo dentro da própria esquerda, quando você compara nos rankings de esquerda, como o Congresso em Foco, por exemplo, que sempre premia a bancada do PSOL. Glauber Braga sempre fica na lanterninha com a produtividade absolutamente nula. Mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira. Porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. É uma falácia de dizer que atacar o Glauber Braga é defender o Arthur Lira. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra. Atuação parlamentar do Glauber Braga, ele agrediu uma pessoa dentro do próprio parlamento, não tem absolutamente nada a ver com eu fazer nenhuma defesa de nenhuma prática e de nenhum esquema de Arthur Lira. Então, assim, é uma falácia pura e simples e aberta, escancarada para todo mundo que quiser ver. Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram, prejuízos bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade? Você diz que é contra a criminalidade? Porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licençamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos. Porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem. Diferente de uma barragem de hidrelétrica, que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem. Se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo. Então, são tratamentos distintos para situações distintas. E aí, eu perguntaria para você, se você acha razoável, depois de você fazer o EIA, de você fazer o RIMA, de um estudo de licenciamento ambiental, você destinar 10% de compensação ambiental e parte de 10% dessa compensação ambiental ser utilizada com a justificativa de você proteger o meio ambiente para construir estádio de futebol e para reformar a Câmara de Vereadores. Vocês viram que o deputado não respondeu a pergunta. Você que não respondeu a minha pergunta. Se você acha razoável, no EIA, RIMA, depois do estudo, você gastar. Dos 10% que você gasta com compensação ambiental, 80% desse dinheiro não vai para o meio ambiente. Eu queria até perguntar se você sabe o que é um EIA-RIMA. Se você sabe o que é um processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa o EIA-RIMA? Você sabe o que significa o processo de licenciamento ambiental? Você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados, que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente, porque o posterior prevalece sobre o anterior? Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? O que é um EIA-RIMA, Joanes Manuel? Esse projeto foi aprovado. A imensa maioria da Câmara dos Deputados votou a favor e só 62 deputados votaram contra para proteger os empresários da mineração e, no caso específico, a Vale. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou contra para endurecer a regulação penal, endurecer as penas para empresários que, de maneira negligente, provocam rompimento de barragens. Ele não explicou até agora por que ele votou contra esse projeto. E o EIA-RIMA, nada? Tá bom. Ah, entendi. Não deu tempo de responder. Primeira pergunta, Kim. Beleza. E eu quero aproveitar e perguntar para você. Você já chegou a afirmar que os liberais poderiam aí, deveriam sofrer pena de trabalho forçado. Seus adversários políticos poderiam... Você está negando? Eu estou aqui com o print. Posso mostrar. Que os seus adversários liberais poderiam... Seria uma boa ideia os liberais ficarem em campos de trabalho forçado e que também, numa revolução, mortes são naturais, são uma contingência comum, acontecem, né? E dentro do seu projeto revolucionário, mortes poderiam acontecer normalmente. Eu perguntaria para você. Dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e para você, né? Um instrumento da burguesia, etc. Você me mataria para fazer a revolução? Seria uma coisa ok assim para você? Deputado, veja. Eu defendo, por exemplo, penas muito duras para empresários que, em nome do lucro, negligenciam a segurança e afundam cidades como Brumadinho. Você votou contra para proteger os empresários. Eu, por exemplo, defendo penas muito duras. E quem mata é justamente a ganância capitalista, né? Mais de 270 pessoas morreram e você não explicou porque votou contra. Eu já respondi, mas vou responder de novo porque eu votei contra o projeto de lei, porque ele não separa uma coisa que é técnica e que o Joanes não entende, porque não tem conhecimento, porque ele não sabe nem o que é um estudo de impacto ambiental com relatórios de impacto ambiental. Peça fundamental em preservação de meio ambiente. Quem se disse preocupar com o meio ambiente deveria saber uma coisa elementar dessas. Mas vou repetir, porque não separava a barragem feita de mineração com a barragem feita para hidrelétricas. E reforço, ah, você é contra punição para empresário. De quem foi o relatório do licenciamento ambiental que aumentou a punição para os empresários? Meu, eu que aprovei dentro da Câmara dos Deputados, né? Não sei se foi falta de conhecimento seu, mas a minha lei é muito mais estruturada e com uma punição, com punições administrativas maiores, incluindo também as repercussões criminais do projeto de lei que você citou. A Erundina, aqui, por exemplo, em São Paulo, fez a melhor prefeitura da história de São Paulo. A Erundina, por exemplo, fez um programa revolucionário de moradia popular até hoje nas periferias de São Paulo. A Erundina é muito lembrada. Em relação a elogio ao governo da Erundina, que a Erundina é muito lembrada na periferia até hoje. Claramente, você não anda na periferia de São Paulo. Porque, olha, eu vou para Aparelheiras, vou para o Parque de Taipas, várias comunidades daqui, inclusive, onde o MBL possui ONGs de trabalho de assistência social e não tem ninguém falando bem e ninguém lembrando de Erundina. Pelo contrário, os planos diretores aprovados, formulados e levados a cabo pelos governos da Erundina jogaram os mais pobres ainda mais para a periferia com menos saneamento básico, com menos acesso à energia elétrica, com menos acesso a esgoto, com linhas de ônibus piores, aumentando o tempo que eles passam dentro do transporte público e piorando a sua condição de vida de maneira geral. A gente está em 2024. Só 4% da alimentação das crianças, um milhão de refeições a ser vides pela Prefeitura de São Paulo são de alimentos orgânicos. Então, as crianças estão comendo comida com agrotóxico. Uma das prioridades seria garantir uma alimentação digna, de qualidade, à base de orgânicos, porque conecta a política de educação, que é fundamental à criança bem alimentada para aprender, conecta a política de defesa do meio ambiente, conecta a política de saúde, menos agrotóxico, menos doença, menos câncer, menos problemas na área da oncologia. Orgânicos preservam o meio ambiente e diminuem o desmatamento. A produtividade do orgânico é muito menor do que a produtividade do alimento comum. Você desmataria muito mais, você destruiria muito mais o meio ambiente se você implementasse alimentos orgânicos 100% para todo mundo, seja em escola, seja em repartições públicas, seja na iniciativa privada ou no mundo inteiro, o desmatamento aumentaria justamente porque você não teria o controle de pragas que você tem hoje com os pesticidas, que inclusive em doses legais. Hoje, nunca houve nenhum caso de prejuízo à saúde pelo uso de pesticida em doses legais permitidas pela legislação. o que há são problemas de saúde causados pelo excesso fora da lei. você votou a favor do PL do veneno, que segundo dados da Fiocruz, uma das instituições públicas mais importantes e respeitadas do Brasil, o PL do veneno libera o uso de agrotóxicos comprovadamente causa câncer com substâncias cancerígenas e não existe nenhum estudo que garanta um nível de consumo seguro dessas substâncias. agrotóxicos. Novamente, o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo inteiro. Vários agrotóxicos que estão proibidos na União Europeia, proibidos nos Estados Unidos, proibidos na China, são consumidos no Brasil. A bancada ruralista, a ideia deles de passar a boiada, apresentou esse projeto de lei, ampliou o uso de agrotóxicos. Ministério do Meio Ambiente, Fiocruz, várias instituições renomadas falando isso aqui é irresponsável. O deputado Kim Kataguiri foi e votou a favor junto com a bancada ruralista. É uma mentira quando você coloca que o projeto de lei libera agrotóxicos. O projeto de lei não libera nada. O projeto de lei ele traça um procedimento de uma fase só, que é o mesmo procedimento utilizado pela União Europeia, que você tanto coloca. Nós estamos unificando o nosso procedimento com o procedimento da União Europeia pra ele não ter que passar em três fases distintas e passar por um único canal, mas sendo escrutinado pelas mesmas instituições que escrutinam hoje os defensivos agrícolas. Então eu não estou excluindo nenhuma análise de periculosidade, não estou excluindo nenhuma análise de prejuízo à saúde. Todas as instituições que antes faziam o escrutínio dos defensivos agrícolas continuam fazendo com a aprovação do PL dos defensivos agrícolas. Eu desafio você a dizer uma instituição que deixa de dar parecer em relação aos defensivos agrícolas no PL que nós aprovamos. Nós simplesmente simplificamos o procedimento administrativo. Não há nenhuma nova leniência, nenhuma nova permissão, nenhuma nova facilidade para você aprovar substâncias perigosas. E veja só a contradição que você entra, porque você coloca, olha, aqui no Brasil tem substâncias que são proibidas na União Europeia, que são proibidas nos Estados Unidos justamente porque o procedimento deles de aprovação de novos defensivos agrícolas que são cada vez menos agressivos e cada vez mais produtivos é mais célebre. A gente demora mais para aprovar o uso de novas moléculas aqui no Brasil e justamente por isso que a gente tem proibições que a gente utiliza produtos atrasados e muitas vezes o produtor recorre a contrabando para utilizar os produtos mais modernos que possuem no mercado. Então, há uma contradição entre o que você coloca da nossa demora, da nossa burocracia, dos procedimentos administrativos pelos quais o produtor precisa passar hoje e em relação ao procedimento que nós estamos igualando com o procedimento da União Europeia. E veja, um dos países mais longevos do mundo, com os alimentos mais saudáveis do mundo, com os hábitos mais saudáveis do mundo, com as melhores expectativas de vida que é o Japão, usa N vezes mais agrotóxicos nas suas produções do que o Brasil. Usa muito, mas nem se compara. É tipo assim, coisa de pelo menos, se não me falha a memória, mas eu vou pedir também para colocar nas minhas redes, pelo menos sete vezes mais do que a gente utiliza aqui no Brasil. E mente sobre a produção de orgânicos e mente porque o grau de produtividade depende basicamente da escala de produção, do acesso a crédito e das técnicas produtivas que estão colocadas. A partir do momento que você estimula a demanda, que você apoia com crédito, com maquinação, colocar, aumentar a composição orgânica do capital, você consegue aumentar a produtividade. Você falar que na produção de alimentos orgânicos só não é tão produtivo, só não produz tanto num território tão pequeno em comparação com os alimentos comuns, porque não tem acesso a crédito e porque não tem um incentivo público, porque não tem escala de produção e porque não tem acesso a crédito, não tem absolutamente nada a ver, é uma questão de tecnologia, é uma questão de você produzir muito mais num território muito menor. Hoje a gente conseguiria dobrar a nossa produção agrícola sem derrubar uma única árvore sequer, muito por causa da tecnologia, já na semente, transgênicos, defensivos agrícolas, tudo isso que vocês colocam contra, demonizam, tentam colocar como se fosse a pior coisa do mundo. Se nós plantássemos orgânico no Brasil inteiro, nós desmataríamos o Brasil e ainda assim não seria o suficiente para alimentar toda a população e não tem acesso a crédito que aumente magicamente a produtividade que você magicamente num território menor vai conseguir produzir mais alimento porque o crédito está mais fácil ou porque você aumentou a sua escala de produção, você só vai desmatar mais, você só vai gastar mais território para você produzir uma quantidade menor de alimento do que se produz hoje. Então assim, é um desconhecimento em relação à legislação de modernização de procedimentos administrativos para defensivos agrícolas, é um desconhecimento em relação à escala de produção que se pode dar e à produtividade em relação a alimentos orgânicos e todo o procedimento de todas as agências que mais uma vez eu te desafio para reforçar, porque às vezes eu falei no início da fala e você esqueceu, colocar uma única instituição que deixou de fazer avaliação sobre defensivos agrícolas a partir da aprovação desse PL. Eu citei que a Fiocruz afirmou que não há testes clínicos para o consumo seguro dessas substâncias cancerígenas. O PL não lista nenhuma substância, o tal do PL do veneno que você está colocando não lista nenhuma substância. Então é impossível inclusive a própria Fiocruz falar, olha, esse PL está liberando substâncias que seriam proibidas e que fariam mal à saúde para outros países. Impossível, porque o PL não lista substância, o PL fala sobre procedimentos. Então não sei se você não leu o projeto e que você está falando sobre ele aqui sem ler. São Paulo é a maior cidade da América Latina, por isso a minha missão é torná-la também a melhor. Por isso nessas eleições vote Amanda Vettorazo 44333. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade de como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL